Fala nerds, tô de volta! Se você não me conhece, eu sou o Caio e hoje aqui no canal eu quero trazer pra vocês a continuação de um vídeo que eu fiz na semana passada que era a história completa do Omni-Man lá da série do Invencível, né? Tanto dos quadrinhos como a série animada que tá sendo produzida agora pela Prime Video, né? O vídeo de hoje eu vou explorar um pouco mais agora a história do Mark Grayson, né? Que é o próprio Invencível e é o filho do Omni-Man, né? Eu falei um pouquinho sobre ele no último vídeo, né? Porque foi mais focado realmente na história do Omni-Man, tudo sobre o Omni-Man Os mistérios da vida dele, se você quiser assistir esse vídeo pra entender um pouco mais sobre ele eu vou deixar no card aqui em cima, beleza? Hoje então é focado no Invencível, no Mark E cara, esse vídeo aqui obviamente vai ter spoilers sobre as histórias do Invencível, né? Dos quadrinhos e provavelmente do futuro da animação também Então assista esse vídeo por sua conta e risco E pessoal, esses vídeos eles dão muito trabalho Porque eu tenho que levar os quadrinhos, tenho que compilar tudinho, contar a história bonitinha pra vocês Então como dá muito trabalho, eu peço muito a ajuda de vocês pra compartilhar esse vídeo Comentar qualquer coisa aqui embaixo, o que você achou Deixar o like e passar aqui no canal também, todos os dias, meio de e-mail, que vai ter um vídeo novo pra vocês Eu tô me esforçando ao máximo pra trazer vídeo todos os dias Então me apoiem, cara, apoia esse conteúdo nerd no YouTube E vem fazer parte da família se inscrevendo aí, beleza? É isso aí, agora sem mais enrolação, bora falar da história do Mark Grayson Bom, então vamos lá Quem é o Invencível? O Invencível ou Mark Grayson é um super-herói, cara Que surgiu nas HQs, né? Do Invencível Publicada pela editora Image Comics lá em 2003 E que recentemente foi adaptado em uma animação pela Prime Video Bom, então vamos falar sobre a história, cara A história começa mostrando Mark Grayson Um garoto normal e típico adolescente de escola norte-americana Mas não um normal adolescente Mark é o filho do Omen Man Um Viltromita que é um dos maiores super-heróis da Terra, cara E também de todo o universo, né? E membro honorário do grupo Guardiões do Globo, né? Uma espécie de Liga da Justiça Lembrando que essa história que eu tô contando pra vocês é dos quadrinhos, beleza? Pode ser que na animação seja adaptado fielmente assim ou então não Quando Mark ainda era bem jovem, o seu pai Nolan Grayson lhe contou que era um alienígena Vindo do planeta Viltron e pertence a uma raça chamada de Viltromitas Uma benevolente raça de seres extremamente fortes e poderosos E que iam de planetas a planetas oferecendo proteção para os mais necessitados Nolan também sempre disse que assim que se tornasse mais velho O pequeno Mark também iria desenvolver os seus próprios poderes Como super-força, velocidade, invulnerabilidade e conseguir voar Durante o seu último ano na escola, os poderes do Mark finalmente se despertaram Assim que ele contou essa novidade pro seu pai Ele logo foi levado pro seu alfaiate que preparou o seu uniforme, né? De super-herói E também já começou a combater os crimes Um dia na escola, após ver um valentão batendo em uma criança Mark interveio e bateu nesse valentão Como é de se imaginar, ambos foram parar na diretoria O diretor da escola elogiou Mark pela coragem Mas pediu pra ele tomar cuidado Pois ele não era invencível Bom, após essa conversa O Mark acabou usando algumas coisas ali como inspiração Para criar o seu nome de super-herói Então ele começou a combater o crime com o título de O Invencível Bom, nerds, se você assistiu o vídeo do Omni-Man que eu fiz aqui no canal Você sabe que esse nome é colocado em teste muitas e muitas vezes Nessas histórias, né? Tanto nos quadrinhos como na animação O Mark então conheceu a equipe local de jovens super-heróis Que lutam contra o crime, né? Composta por Adam, Eve, o robô Explode Rex e Duplicata E ele também descobre que a Eve estuda no mesmo colégio que ele, né? E rapidamente eles se tornam amigos E aí depois somos apresentados aos melhores amigos do Mark O William e Amber, né? A namorada do Mark Falando sobre a sua primeira batalha, né? Uma das primeiras é contra a invasão alienígena Trax Aqui na Terra E nisso seu pai Nolan fica preso na dimensão dessa raça alienígena, né? Ele não retorna por meses E quando seu pai estava nessa dimensão alternativa O Mark conhece pela primeira vez o Alan, né? Ou também conhecido como Alien Um soldado da colisão de planetas Eles têm até uma luta ali, mas eles acabam parando de lutar na Lua Onde começam a conversar por telepatia E então eles descobrem que o Alan, cara Estava vindo pro planeta errado por 15 anos Pois é E o Mark ainda aprende que nem todos os problemas Precisam ser resolvidos em uma batalha na porrada Mas falando de batalha, cara Teve uma batalha chocante nesses quadrinhos O Homem-Man, que é o pai do Mark Mata quase todos os membros dos Guardiões do Globo E depois dessa chacina, né? O diretor da Agência de Defesa Global O Cecil Steadman nomeia o robô Como o novo líder de uma nova equipe dos Guardiões do Globo Essa equipe foi composta pela duplicata Menina Monstro, Sansão Negro Eve Atômica, Explode Rex e o próprio robô O Mark foi convidado a integrar na equipe Porém, ele acabou recusando Quando um dos membros dos Guardiões do Globo O Imortal volta à vida graças ao regenerador dos gêmeos Mauler, né? Ele parte em direção ao Homem-Man Com sangue nos olhos, né? Começando uma luta sinistra O Mark estava estudando com o William Quando passa na TV, o seu pai brigando com o Imortal Um antigo herói, né? E logo então ele foi atrás pra ajudar o seu pai Chegando lá, o Mark confronta o seu pai Nolan então se vê obrigado a contar ao Mark toda a verdade, né? Que na verdade foi ele que assassinou todo aquele grupo E ele também conta a verdadeira história sobre os Viltromitas E sobre todo o seu império E o verdadeiro propósito do Nolan ali na Terra Era na verdade conquistá-la Os Viltromitas não são benevolentes como dizem Na verdade são resultados de milhares de anos de estudo E reprodução seletiva e eugênica, né? O Império Viltromita se expandiu ao longo do tempo Começou a conquistar outros mundos Porém depois descobriram que só precisavam de um Viltromita por planeta Então eles foram de planetas a planetas para oferecer uma troca Em que os próprios Viltromitas pudessem subjugar todos os recursos naturais desses planetas E em troca esses Viltromitas também protegeriam esse planeta E deixariam as suas tecnologias ali pra esses povos usarem E isso obviamente se esses povos aceitassem, né? Mas se eles recusassem, eles seriam erradicados E os seus recursos seriam utilizados de qualquer forma O Nolan chegou à Terra, conheceu a mãe do Mark, né? Ficaram ali de romancezinho E bom, depois ele assumiu o disfarce de Nolan Grayson Sendo um marido, né? E um super-herói Mas assim que o poder do seu filho despertou, né? Do Mark Ele voltou para a sua missão E a razão dele ter vindo aqui pra Terra O Mark ficou obviamente chocado em saber que o seu pai Queria que ele tomasse posse do planeta Terra E controlasse a Terra E é claro que o Mark recusou E conheceu um lado do seu pai que ele nunca havia visto antes, né? Um lado frio e muito mais agressivo O Nolan argumenta que eles viverão por milhares de anos E até lá, todos que eles amam já terá morrido, né? E acabou rolando até uma briga brutal entre ele e o seu pai Resultando no Invencível sendo drasticamente ferido E deixado à beira da morte pelo seu pai Mas chocantemente, o Nolan o abandona E deixa a Terra em direção ao espaço chorando O Mark vê todo o legado do seu pai ser jogado no lixo E durante a luta deles Diversos locais foram destruídos aqui na Terra Milhares de pessoas também foram mortas E tudo sendo transmitido pela TV Mas, para a felicidade do Mark Ninguém ouviu que o Nolan era o seu pai Então, pras pessoas ali Estavam achando que o Nolan era um vilãozão O Homem-Man era um vilão sinistro E que o Invencível estava tentando salvar a Terra Então, destruiu tudo? Destruiu Mas, ele saiu ainda como um herói Mark ficou em coma por duas semanas E após a recuperação Viu a sua vida virar de cabeça para baixo A sua mãe, Débora, entrou em uma depressão profunda O seu melhor amigo E a Amber, né? A sua namorada Descobriram a identidade do Mark Depois, o Mark também começou a trabalhar Para o Cecil Standman Para ajudar algumas ameaças ali De nível planetário, né? E isso se estende a quase toda história O Mark toda hora indo ali no chamado do Cecil Ajudando a combater alguns vilões É uma parceria de altos e baixos, né? O Invencível se mostra um super-herói bem tranquilo, né? E aprendeu a balancear a sua vida heróica Com a sua vida pessoal Porém, ser um herói controlado pelo governo Do jeito que ele é É extremamente difícil Mark, então, foi para a faculdade E conheceu um monte de novas ameaças, né? Como uma espécie de aliens parasitas Chamados de Sequides Um cientista louco Chamado de Dr. Sinclar Que, inclusive, transforma estudantes E sem tetos Em seu próprio exército de soldados Chamados de Rain Man E o Mark também conhece Um dos seus maiores antagonistas de todos Um homem chamado de Armstrong Levy Que consegue realizar viagens interdimensionais Que se torna um dos mais perigosos E recorrentes vilões, né? Que culpam o Mark pelo incidente Que pavorosamente o desfigura E ele constantemente busca formas De atacar o Mark brutalmente, né? Como um ato de vingança Até que, eventualmente, o Mark é convidado Para ir a um distante planeta Amando do Cecil, né? Para ajudar uma raça de insetozoides Se você já viu o vídeo do Omni-Man Você sabe do que eu tô falando, né? Mas, voltando aqui pro vídeo O Mark, então, é levado para o planeta Traksha Aonde ele acaba encontrando o seu próprio pai, o Nolan Que chegou ao planeta E se tornou o líder desse novo planeta E, inclusive, também teve um filho Com a Rainha Andressa Que era a rainha desse planeta O Nolan, então, conta ao Mark Que, ao abandonar o planeta Terra Ele estava cometendo traição Então, os outros Viltromitas vão caçá-lo Para matá-lo, né? E também, pro Nolan ter o mínimo de chance De sobreviver Ele precisa da ajuda do Mark Para proteger a sua nova esposa E seu novo filho E, de repente, nerds Aparecem três novos Viltromitas no planeta Que causam uma batalha Que mata milhares de Trakshanos, né? E Mark é quase morto E o seu pai, inclusive Tem a espinha brutalmente esmagada Mas os Viltromitas não matam Mark O deixam lá E o nomeiam como um novo embaixador da Terra No Império Viltromita Semanas se passam O Mark se recupera E ajuda o Trakshanos A se reerguer, né? Do ataque Viltromita Que eles sofreram Então, a Rainha Andressa Pede ao Mark Para voltar à Terra E levar o seu irmão junto, né? O seu meio-irmão E explica que Ele envelhecerá muito mais rápido Até um certo tempo E depois Ele vai estacionar Vai viver por muito mais tempo Numa certa idade, né? Devido a toda essa confusão A Andressa Acha que o seu filho Terá uma melhor qualidade de vida Vivendo na Terra Com seu irmão E então Mark retorna à Terra Com seu irmão E pede para sua mãe Aqui na Terra Criá-lo Deborah então aceita E o nomeia de Oliver Mark então É atacado novamente Por Angstorne Levy Que leva sua mãe e irmão Como reféns, né? E durante a luta O Mark acaba ficando Encurralado Em diversas dimensões alternativas Mark então Joga o Angstorne Em uma realidade Deixando-o aparentemente morto Ficando ambos então Nessa dimensão Mark então É resgatado depois Por uma versão mais velha Dos Guardiões do Globo Que o alertam Que sem o Mark Para defender a Terra Basicamente Todo o planeta Vai acabar se lascando No futuro E a versão mais velha Da Ivy Atômica Assume para o Mark Que ela sempre foi Apaixonada por ele Porém nunca teve coragem De dizer isso para ele, né? O que faz o Mark Se questionar Sobre a sua vida amorosa Quando o Mark retorna Ele e Amber Mutualmente Decidem terminar E após um curto Perito de tempo Ele e a Ivy Atômica Começam a namorar Um relacionamento Que dura até o fim Dessa série Mas com altos e baixos E bom, nerds Nesse período Ocorrem inúmeras batalhas Como contra o líder, né? Sequides Entre outras Mas para o vídeo Não ficar com mais de 8 horas De duração Eu vou pular aqui Alguns acontecimentos E vou ir para os acontecimentos Mais importantes O irmão do Mark O Oliver Continuou crescendo, né? Em um curto período de tempo O Mark depois Então decide treiná-lo E depois Eles passam a combater Alguns crimes juntos, né? Tipo o Batman e Robin Num certo dia Uma mulher Viltromita Chamada de Anissa Aparece na Terra E lembra De uma forma violenta Ao Mark Que ele deveria estar Conquistando a Terra E não a protegendo Desse jeito Após inúmeros embates Contra outros vilões O Mark percebe Que Cecil Anda escondendo Inúmeras coisas dele Como usar secretamente O Dr. Sinclair Para criar vários Raymans, né? Sem o apoio do governo Além de usar Um novo personagem Também chamado De Asa Negra Que inclusive Matou inúmeras pessoas No início dos quadrinhos Contra o Mark Cecil então Manda vários Raymans Contra o Mark E acabam descobrindo A sua fraqueza Os Viltromitas Tem um sistema Chamado de Equilíbrio Que fica na sua orelha E tem que estar Em total equilíbrio Para eles conseguirem voar Caso algum pulso Atinja a sua orelha Ela começa a sangrar E se continuar Por muito tempo Pode até mesmo Matar os Viltromitas O Mark então Consegue escapar de Cecil E pede ajuda Aos guardiões do globo E então rompe A sua relação com Cecil E adota um novo uniforme Sendo esse agora Azul e preto O Mark então Com a ajuda Do seu irmão Oliver Começa a combater O crime de forma livre Sem qualquer ligação Com o governo Mas a relação Entre Mark e Oliver Tem também Os seus desafetos O seu desentendimento O Oliver não tem Muito senso moral Ele acaba matando Vários vilões Sem dó E acaba até mesmo Deixando o Mark Muito irritado É quase um anti-herói Na verdade é um anti-herói O relacionamento Do Mark e da Eve Se desenvolve E cresce ainda mais E Eve também Cara que estava atuando Sem o apoio do governo Decide abrir uma empresa Chamada de Invencible Inc Essa empresa Funciona como uma agência De proteção Sendo possível até mesmo Contratar o Mark Para proteger o seu negócio Ou então Proteger alguma pessoa Mas então O Mark percebe Que ele está sendo Monitorado por um Orbis voador Os orbs Então se mostram Ser uma arma avançada Do vilão Angstorne Levy Que claramente Não estava morto Como o Mark achava Então esse vilão Ataca o Mark Depois Em um evento Chamado de Invencible War Mark e os guardiões Do globo Enfrentam vários Marks De outras realidades Reunidos Pelo Armstrong O ataque Desses vários Marks De versões alternativas Acaba sendo Sanguinário E a Eve É brutalmente Atingida O Mark E os outros Heróis São capazes De repelir Essa ameaça Mas as consequências Da batalha São enormes Como muitas pessoas Morrendo Cidades inteiras Destruídas E a maioria Dos Marks Acabam sendo mortos E os restantes Ficam presos Em uma dimensão Alternativa Oliver faz então Mark duvidar Da sua moral Tentando convencer ele A finalmente matar O Wankstrom Porém o Mark Não é rápido o suficiente E o Wankstrom Foge em um portal E na tentativa De segurar esse vilão O Mark acaba Amputando O braço dele Através desse portal Após toda a guerra O mundo é deixado Em um caos Vários heróis Morreram Como o Explode Rex E o Asa Negra Cecil então Convida o Mark A ingressar Em uma nova versão Dos Guardiões Do globo Que ele estava montando Mas novamente O Mark recusa No entanto O Mark Nem tem muito tempo Para se recuperar Da guerra Já que em um belo dia Um velho e sádico Viltromita Aparece na terra Chamado de O Conquistador Que foi enviado Pelo Império Viltromita Para confrontar o Mark E dominar a terra Contudo Já esperavam Que o Mark Não tivesse feito Nenhum progresso E isso seria Uma desculpa Para matar ele Então Mark E o Conquistador Lutam uma batalha Muito sangrenta O Oliver Até tenta Ajudar o seu irmão Mas é rapidamente Vencido por esse outro Viltromita A Eve Atômica É empalada E praticamente Declarada morta Mas ela não havia morrido E com o seu poder Ela consegue reparar O seu corpo E praticamente Se ressuscitar Eve então lança Uma enorme rajada De energia Contra o Conquistador O Mark Então junta Todas as suas forças E raiva Pela morte da Eve Que ele achava Que estava morta E começa a dar Inúmeras cabeçadas Num Conquistador Deixando ele Praticamente morto Cecil então Pega o corpo Do Conquistador Para ele se recuperar E conseguirem estudar Melhor o corpo Dos Viltromitas Através do Conquistador Mark e Oliver Depois disso São levados Ao hospital Para se recuperar Dos seus machucados O Mark Conta ao Oliver Que mudou de ideia E jamais vai hesitar Em matar os seus inimigos Novamente A partir desse ponto A série começa A mostrar lutas Cotidianas Como o Mark Usando o seu novo pensamento Contra os seus vilões Mas eu não vou ficar contando Essas histórias Que não tem muita importância Eu já vou pular Para as partes Que fazem mais diferença Nessa cronologia geral Do Mark O pai do Mark O Nolan Retorna do espaço Junto com Alan O Alien E recruta o Mark E vários outros heróis Para uma batalha Chamada de Guerra Viltromita Enquanto estavam A caminho do planeta natal Da coalizão de planetas Eles são pegos Em uma emboscada Pelo Conquistador E outros dois Viltromitas E de uma vez por todas Novamente na batalha Do Mark Contra o Conquistador O Mark Mata de vez O Conquistador Mas a luta é brutal Deixando o Mark Extremamente ferido Então o Nolan Então o Nolan E o Oliver Ficam com o Mark Em um planeta Por meses Até o Mark Conseguir se recuperar Totalmente Assim Quando ele se recuperou O grupo partiu Em direção Ao planeta da coalizão Que estava sendo Atacada pelo líder Dos Viltromitas O Trig O exército Do Trig Cara então é repelido Pela combinação Do Mark Oliver Nolan E o exército Da própria coalizão De planetas E a guerra Parte em direção Ao planeta Viltrom Que é destruído Pela junção Do Mark Nolan E Oliver E após matar O líder Da coalizão De planetas O Tadeus O Trig Parte para cima Do Nolan E os seus filhos Ferindo brutalmente Todos eles Para você ver O quão poderoso É o Trig Mas ele fere Principalmente o Nolan Atravessando seu peito Deixando então Todos ali no espaço E partindo em direção A Terra Mark e Nolan Então passam a acreditar Que eles vão encontrar A Terra Depois disso destruída Como uma vingança Pelo planeta Viltro Por isso eles partem Correndo em direção A Terra Mas para surpresa deles Quando eles chegam Na Terra Está tudo normal Mark e o Nolan Acabam encontrando O Trig Que eles fez Uma proposta Praticamente uma ameaça Se o Mark e o Nolan Deixarem o Trig E os outros Viltromitas Restantes Ali na Terra Se reproduzindo E perpetuando A raça deles Dos Viltromitas Eles não vão Destruir a Terra E matar todo mundo Mesmo relutante Com essa proposta O Mark concorda E logo os Viltromitas Desaparecem No meio da população Encerrando assim Essa guerra Dos Viltromitas No entanto Apesar dessa trégua O Alan O Alan desenvolve Uma nova versão Do vírus Scorging Ainda mais mortal O perigo É que essa nova versão Do vírus Pode potencialmente Atingir também Os humanos E não só A raça dos Viltromitas E após voltar A Terra O Mark Continua o seu relacionamento Com a Eve Mas uma notícia bombástica O afeta drasticamente Mark então Foi para a guerra Novamente com os Viltromitas Quando o Mark Foi para a guerra Com os Viltromitas A Eve estava grávida Aqui na Terra E achando que o seu namorado Tinha morrido Ela optou Por fazer um aborto E a partir desse momento É só desgraça Atrás de desgraça Na vida do jovem Mark O Mark então Continua combatendo o crime Com a Eve Através da empresa Invencible Inc E pontualmente Com o Cecil E os Guardiões do Globo Mas a moralidade Do Mark É novamente posto em jogo Cara Quando Las Vegas É completamente destruída Por um vilão lá Chamado de Dinosauros Que usou inúmeras bombas De hidrogênio Para transformar Toda a cidade Em vidro E durante um período O Mark tentou Conversar mais E lutar menos Contra os seus vilões Na tentativa De diminuir os estragos Causados por suas batalhas Em alguns casos Até que deu certo Mas em outros Se tornaram enormes erros Quando o Mark Vê que pelo menos Uma coisa boa Saiu da destruição De Las Vegas Ele toma a decisão De retirar o Dinosauros Que estava preso Lá no Pentágono Algo que fez o Mark Se tornar O inimigo do planeta Por um bom tempo Eventualmente Alan O Alan Aparece na Terra Na intenção De liberar Essa nova versão Do vírus Scourge Para matar Para matar todos Viltromitas E depois De uma luta Com o Mark Ele acaba sendo Infectado E perde os seus poderes Por um determinado Tempo Mas o Mark Ainda acaba Sobrevivendo Mark então Fica detido Em um navio de guerra Viltromita E fica Sobre a observação De Trag Após a sua recuperação E durante esse tempo O líder Viltromita Estudou o DNA Do Mark E descobriu Que Mark E Nolan São descendentes Do líder supremo Dos Viltromita O já morto Argal Pelo qual O Trag Tinha uma enorme inspiração E até mesmo Tinha consigo O crânio Desse líder Os acontecimentos Derivados disso Eu já falei No vídeo Do Omni-Man Então assiste lá depois Após conseguir Os seus poderes De volta O Mark Acaba enfrentando Outra grande Trag O Dinosaurus Que naquele momento Estava trabalhando Para o Mark Para fazer algumas coisas Boas para o mundo Soltou um monte De bombas Pelo mundo Que matou milhares De pessoas E o resto Da população Vê pela televisão O Mark Sendo morto Pelo Dinosaurus Mas secretamente Ele tinha colocado O Mark Verdadeiro em coma E matado Um clone Que ele havia criado Mark então Tenta uma última conversa Com esse vilão O Dinosaurus Antes de matá-lo Uma conversa Até filosófica Que faz o Mark Acreditar que o Dinosaurus Tem um complexo De messias E após essa conversa E vendo os erros Que ele tinha feito O Dinosaurus Pede ao Mark Para matá-lo Pois apesar de querer Fazer o bem Para o planeta Os seus métodos Não são lógicos E ele não deve viver O Mark então concorda E acaba o matando Depois ele começa A trabalhar para o Cecil Novamente Como uma forma De penitência Por ter soltado E depois ele ainda E depois ele ainda Prende o Trag Eu também expliquei Isso melhor Lá no vídeo Do Omni-Man Então depois Você assiste lá E durante esse tempo O Engstrom Levicar Ataca novamente Pensando um cara Chato e repetitivo Pois é Só que dessa vez Ele ataca A Eve E quando o Mark Chega Ele é transportado Para um planeta Devastado Onde encara Uma versão sua Canibal Que só estava Tentando pegar O lanchinho do Mark Para o almoço Pois é E no período Que o Mark Ficou preso Nesse planeta O Engstrom Levir E a Eve Conversam sobre Como ele poderia Fazer algo De bom Com a sua vida Ao invés De ficar tentando Matar o Mark Todas as vezes Então o Engstrom Traz o Mark De volta Mas o Mark De uma outra dimensão Aparece E sequestra O Engstrom Para a sua dimensão E depois disso Nerds Nos quadrinhos O Mark Não tem tantas Grandes histórias Assim Antes do Robô lhe informar Que encontrou A dimensão Paralela Que o Engstrom Levir Estava E disse Que ele poderia Mandar o Mark Para lá Aí Eve implora Para o Mark Não ir Mas o Mark Não consegue Ver sabendo Que o Engstrom Levir Pode mudar De ideia Toda vez E voltar Para matá-lo De novo O Mark Então vai Para essa dimensão E encontra O Engstrom Levir Entre a vida E a morte Ajudando o Mark Dessa dimensão A expandir O seu império Olha que bizarro Mas o robô Cara que também Estava ali Dá uma rasteira Em todos E mata O Engstrom Levir Juntamente Com o Mark Daquela dimensão Deixando também O Mark Original Para trás O Mark Depois de um tempo Consegue voltar Para a sua dimensão Com a ajuda Do robô Também Só que o robô Dessa dimensão Alternativa Não o robô Original Mas esse processo Acaba levando Vários e vários Meses E quando o Mark Volta A Ivy Se distancia Dele Pois não quer A filha dele Crescendo Em um ambiente Onde não tem Garantia De que o Mark Vai sobreviver A qualquer aventura Que ele está Disposto A se submeter O Mark Então sai Meio sem rumo Aonde é interceptado Pela Viltrumita Anissa De primeira Ela tenta Puxar um papo Com ele Diz que estava A sua procura Mas o Mark A ignora Não querendo Atrapalhar Sua trégua Com o Trigna Mas então Anissa Revela Que quer se Acasalar Com o Mark Mas ele Obviamente Recusa Mas ela Não aceita E parte Para cima No soco E acaba Nocauteando O Mark E tudo Acaba Com a Anissa Em cima Do Mark Fazendo Umas coisas Que o Mark Não autorizou Pois é Ela estava Se acasalando Com ele Sem ele Deixar Algo Que mexe Profundamente Com o psicológico Do Mark Por um longo Tempo Cara Isso que aconteceu Eu não posso Falar exatamente As palavras Se não Dá ruim Aqui no Youtube Mas é Exatamente Isso aí Mesmo A vontade De rir É grande Mas a de chorar É mais O Mark Então parte Em busca Do robô E também Vai atrás Do Cecil E nesse processo O robô Que agora É um novo Drone Corta o pescoço Do Cecil Cara O matando E parte Em direção A Eve Cortando As pernas Dela Fora Mark E a Eve Conseguem Fugir E vão Para uma Espaçonave Viltrometra Que estava Em órbita Aonde a Eve Acaba dando A luz A filha Deles Chamada De Tara O plano De longo Prazo Do robô Começa A tomar Uma forma E ele Assume O controle Do mundo Matando Muitos Vilões E heróis Mas no final Das contas Ele acaba Inaugurando Uma Utopia Aqui na Terra Mark E Eve Escapam E vão Para o Planeta Da coalizão Deixando O robô Dominar A terra Pois Apesar Dos planos Do robô Serem Horríveis Ele consegue Resultados Até que Positivos Aqui com A terra Agora Na série É mostrado Como Mark E Eve Estão Se acostumando Com essa Nova Vida Em um Planeta Alienígena E também Sendo Pais Mas O Mark Logo É contratado Pelo Alien Para Atuar Como Espião Da coalizão E em Uma Missão O Mark E o Oliver Que estava Agora Com o Manto De Omniboy São Mandados Para O Planeta Traxia Para Investigar Uns Avistamentos Ali Do Trig Pois Eles Acreditavam Que O Trig Estivesse Criando Um Exército De Meio Sangue Viltromitas Nesse Novo Planeta Traxia E Durante Essa Missão O Mark Também Entra Em Contato Com Um Alien Que Emitir Uma Luz Brilhante E Azul Que Acaba Deixando O Mark Inconsciente E Quando O Mark Acorda Ele Está De Volta Só Que Cinco Anos No Passado Bom Nerds Esse Arco É Um Pouco Bagunçado Mas O que Acontece Aqui É Que O Mark Tem A oportunidade De Corrigir Alguns Erros Do Passado Mas Vira Volta Triste Quando Ele Volta Ao Presente Já Se Passaram As Cinco Anos A Sua Filha Já Havia Crescido E A Eve Seguiu Em Frente Achando Que Ele Havia Morrido De Novo Então Mark E Decidem Tirar Umas Férias Em Um Planeta Alienígena Com O Oliver Aparece Na Tentativa De Ajudar O Seu Irmão E Avisá-los De Que Trag Está Vindo Para Lá E O Oliver Também Salva Sua Sobrinha De Ser Atacada O Trag Chega E Acaba Matando O Oliver E Provocando Mark Mas Mark Acaba Matando O Filho De Trag Bem Na Frente Dele Também Trag Em Retaliação Divide Mark E Eve Ao Meio E Os Abandona Praticamente Mortos Na Frente Da Tara E Achando Que Trag Vai Embora Mas Os Poderes Da Eve Aparecem E Reparam Os Danos Sofridos Por Ela E Pelo Mark E Após Isso Eles Partem Direção Ao Planeta Da Colisão Onde Realizam Um Funeral Ao Oliver E Informam Também Ao Alan E Nolan Sobre O Exército Que Trag Estava Formando Sabendo Que Eles Iriam Enfrentar A Pior A Ameaça Por Qual Eles Já Passaram Mark E Eve Decide Então Se Casar Afinal Eles Não Sabiam Se Teriam Outra Oportunidade Dessa E Nesse Confronto Final Unem Forças Todos Os Heróis Da Terra Mais O Exército Da Coalizão De Planetas E Também Os Viltromitas Leais Ao Nolan Contra O Trag E O Seu É Metade O Tromita E Metade O Povo Lá De Trax Ambos Os Lados Sofrem Grandes Perdas Nessa Grande Guerra Mas A Diferença É Que Trag Não Se Importa Com Ninguém Muito Menos Em Ver Seus Próprios Filhos Morrerem Focando Só Na Sua Vingança Contra Nolan E Contra Mark E Vendo Isso Os Filhos Do Trag O Abandonam E Param De Pau Na Superfície Do Sol Com Mark Saindo Como Vitorioso E Trag Se Desintegrando No Próprio Sol O Mark Então Salvou O Universo Da Ameaça Do Trag Mas Nisso Acabou Perdendo Seu Pai Que No Seu Leito De Morte Declado Mark Como O Novo Líder Dos Viltromitas Afinal Ele Também Tinha Sangue Real O Nolan Agradece Ao Mark Pois Mark Os Outros Heróis Da Terra Invadem A Terra Novamente E Destroem Um Robô E Tomam Também O Controle Sobre A Terra E No Final Da Série Vemos O Mark Sendo Um Verdadeiro Líder Benevolente Do Império Viltromita E Com A Atômica Sempre Ao Descobre Que Teve Um Outro Filho Chamado De Mark Que Se Tornou Também Um Novo Protetor Da Terra E Um Novo Invencível O Mark É O Fruto Daquele Acasalamento Lá Não Consentido Pelo Mark Que Aconteceu Lá Com A Nessa Uma Outra Viltromita Muito Maluca E A História Acaba Com Mark Sorrindo Após Yves Lembrar Que Mark Ou Somente Invencível Bom Nerds É Isso Aí Essa Foi A História Completa Do Invencível Espero Que Vocês Tenham Curtido Espero Que Tenham Respondido Algumas Dúvidas Alguns Mistérios Que Ficaram Ao Longo Dessa Animação Que Estão Assistindo Algumas Pessoas Também Que Leu Um Quadrinho Outro Acho Que Inscreve No Canal Fala Valeu Fui